Bem amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje é mais do que Varonil, pois trata-se de ser um lançamento da marca Dremel aqui no Brasil. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar os créditos desse vídeo a um site parceiraço aqui do canal, que cedeu essa ferramenta para este review, que é o site Dutra Máquinas. Então se você tiver interesse em adquirir esse produto, vai ter link para a compra aqui embaixo, aqui na descrição. E para ficar melhor ainda, também temos um cupom de desconto, então confere aí. E já aproveitando a deixa do jabá, também quero fazer aquela mendigagem de cada dia, que é onde eu quero pedir que vocês me ajudem a bater a importantíssima meta de mil likes nesse vídeo. Então galerinha, capricha o dedo no like. E você que não é inscrito no canal, me dê esse apoio, me dê essa moralzinha aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas chega de comerciais, bora conferir o produto. Então pessoal, hoje vamos conhecer a nova micro-retífica bateria da Dremel. E eu disse nova porque ela já tem outros modelos a bateria. E pelo menos dois modelos anteriores a esse eu já conheço. Que um é o modelo a bateria 12 volts, essa sim é praticamente o modelo com fio, porém a bateria. E também temos um modelo um pouquinho mais fraco com bateria de 4.8 volts. Esse sim não é comercializado aqui dentro do Brasil. E agora temos esse modelo mais atual, com bateria de 4 volts. E eu já vou informar logo de cara, pois eu sei que vão perguntar se essa ferramenta aí substitui o modelo com fio. E é lógico que não, pois este modelo aqui trata-se de ser uma extensão do modelo com fio. Pois quando a gente estiver na nossa oficina, na nossa bancada, perto de energia elétrica, vamos poder usar tranquilamente o modelo com fio. E aí quando a gente estiver em algum local sem energia elétrica ou alguma coisa do tipo, e aí sim a gente vai aproveitar a conveniência de uma ferramenta bateria. Então só pra gente entender, ela vai fazer tudo o que o modelo com fio faz, salvo algumas pequenas exceções. Pois a própria Dremel está especificando aqui na embalagem do produto, que ela não recomenda o uso para furar e cortar. De resto vamos poder fazer tudo. E teve um detalhe que a Dremel acabou não especificando, que é sobre o uso dela com haste flexível, que eu acabei fazendo uns testezinhos rápidos aqui, e acaba não sendo muito bom, eu também não recomendo. Mas em compensação ela tem o corpo bem fininho, bem leve, bem slim. Então a gente pode usar ela no formato lápis, caneta, tranquilamente. Não vai ser um haste flexível, mas vamos chegar bem perto disso. Com os acessórios conectados diretamente no mandril. Mas agora vamos ao grito de guerra do canal. É hora do unboxing, hein? Aqui de cara já temos a micro-retífica, vem no estojinho plástico, no casezinho plástico, desculpa. Com o seu cabo de carregamento, sem a fonte. A entrada é micro USB, bem que poderia ser a mais atual, que é a tipo C, mas não é. Aqui temos 10 acessórios que acompanham o produto. E aqui dentro mais nada. Guia manual do produto. E aqui temos um guia rápido para o usuário inicial. Esse aqui é bem importante para quem está começando com esse tipo de ferramenta. E um certificado de garantia. E agora eu vou passar alguns dados adicionais do produto a vocês. É uma micro-retífica bateria 4V, com bateria de 2A. Achei bem positivo isso. Pois geralmente esse tipo de produto acompanha bateria de 1.3 ou 1.5. A gente tem o controle ou ajuste de RPM, com 4 velocidades, que vai de 8.000 até 25.000 RPM. Aqui na embalagem está dizendo que o peso do produto é 270 gramas. E a capacidade máxima do mandril é 3.2 milímetros, que é o que vem incluso nela. E um ponto negativo que eu achei nela é o seu carregamento lento, que fica em torno de 2 horas e 45 minutos. E como eu havia dito antes, acompanha 10 acessórios. E se as nossas necessidades pedir mais acessórios, vamos ter que adquirir a parte. E lembrando que a Dremel tem uma vasta gama desse tipo de acessórios, mas também podemos adquirir de outras marcas. Então aqui está o produto pessoal. Dremel Litch, ou como diriam os gringos, Dremel Lye. O corpo dela se assemelha muito a uma parafusadeira reta, estilo Bosch Go, porém um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais robusto. Aqui na parte da frente a gente tem o botão trava, para travar o eixo, que vai nos auxiliar a trocar os acessórios. E aqui o botão das velocidades, que vai do 0 até o 4. Vamos escutar o ronco do motor. Velocidade 1 fica bem silencioso. Velocidade 2, 3 e 4. Consegui notar que não possui partida suave do motor, mas a compensação tem parada rápida. Quase um freio instantâneo. Aqui temos o modelo do produto, 7760. É um produto fabricado no México. E bem aqui na etiqueta do produto tem um dado bem legal. Que está especificando que além do mandril de 3.2 que acompanha o produto, também podemos usar um mandril de 38.1. No caso com acessórios mais robustos. E de resto vamos ter aquele padrão Dremel de sempre. Produto bem ergonômico, emborrachado exatamente onde precisa ser, boa qualidade de plásticos, borracha, na carcaça não se vê rebarbas e nem partes mal encaixadas. Não chega a ser um acabamento premium, mas chega bem perto disso. E o sistema de colocar ou retirar os acessórios é padrão. Dependendo do acessório, podemos tirar e colocar diretamente nessa capinha plástica aqui, ou usando a chavezinha que acompanha o produto, que está aqui dentro. Aí a gente vai travar o eixo e colocar a chave aqui na frente. Aqui temos a entrada micro USB para carregar. E bem aqui a gente tem uma luzinha que vai ficar acesa quando o produto estiver em carregamento. Mas agora é fim de papo, vamos pôr o produto em ação. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal 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 E aí